Rasta Connection Vamos ao pensamento do dia Tô em busca da visão Rastaman já dizia Que a paz é uma concha vazia Pra quem passa fome, agonia A revolta é legítima Inevitavelmente na tua situação Já pra ficar quente é íntima A sensação me entende, nego Não tem como ser diferente Não haverá paz enquanto A desigualdade enquanto houver Não haverá paz enquanto A desigualdade houver E se nada aqui mudar E se continuar Se for pra lutar Muito demorou Enquanto houver a vida Enquanto houver a vida Sei que haverá oção Enquanto houver saída Haverá uma direção Enquanto houver intriga De irmão para irmão Classes divididas E na Babilão Enquanto houver lamento Haverá insatisfação Enquanto houver aumento Haverá fogo no bosão Enquanto o meu sustento For pro luxo do patrão A paz será uma grande ilusão Fanático Esquematático Propagando crimes no cartel midiático Paga de simpático E a impressão que se tem É que o ódio mais perverso É do cidadão de bem Quem pede paz tem sangue no terno Quem pede paz é o carrasco moderno Quem quer a paz desse jeito Onde o criminoso principal foi eleito Mais do que suspeito E sobra pra nós Mão na cabeça De graça e a sóis Não conseguirão sufocar a nossa voz Toma de passagem A mensagem fica após Esse é o legado Tá sedimentado Conta do recado Teremos que dar Enquanto houver a guerra Pedaço de terra Insatisfação haverá Não haverá paz enquanto A desigualdade enquanto houver Não haverá paz enquanto A desigualdade houver E se nada aqui mudar E se continuar E se for pra lutar Muito demorou Enquanto houver a vida Não haverá paz enquanto A desigualdade enquanto houver Não haverá paz enquanto Toda essa desigualdade houver Aquilo que ele chama de paz Eu chamo de submissão e não me apraz Passivo demais Inofensivo demais Essa tranquilidade é fugaz Tão conveniente deixar todo mundo sem Mais um passo a frente Deixa todo mundo sem Eles tem um plano Só que nós também Tamo traficando informação Pra não virar refém Reggae music é nação do sistema na raiz Ouça o que a mensagem lhe diz África matriz Deixa o povo ser feliz É que nós tamo cansado de ficar pedindo please Criminalizado deixa o povo ser feliz Liberdade já vai cantar o que me diz Não haverá paz enquanto A desigualdade enquanto houver Não haverá paz enquanto A desigualdade houver E se nada aqui mudar E se continua E se for pra lutar Muito demorou Enquanto houver a vida Não haverá paz enquanto A desigualdade enquanto houver Não haverá paz enquanto A desigualdade houver E se nada aqui mudar Nada aqui mudar E se for Se for pra lutar Nada aqui mudar E se for Se for pra lutar Enquanto houver a vida Enquanto houver a vida Haverá saída Haverá Dia de a vida Haverá Enquanto houver a vida Haverá saída Da verá Dia de a Enquanto aqui estivermos Enquanto houver o som Burn down Babylon Bum E a calunga Arrasta a connection Contra toda opressão Liberation